Salve, salve, torcida vascaína. A gente tá de volta com o nosso canal Vamos Vasco com as notícias aí do Vascão, cara. O Vasco que solicitou aí que o jogo contra o Atlético Mineiro aí no próximo dia 20 seja no Maracanã. A expectativa é que o consórcio aceite essa proposta e tenhamos aí casa cheia. Vamos falar disso, vamos falar também aqui do Ramon Dias e a sua comissão técnica que entende que o Vasco tem que buscar de 3 a 4 reforços. O próprio treinador já estaria fazendo contato aí com os jogadores. Vamos falar disso. Também vamos falar aqui dos jogadores que estão em alta com o nosso técnico, tudo isso e muito mais. Mas antes de começar o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal se você não tá inscrito. Ativa o sininho das notificações pra você receber os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal Vamos Vasco. Falta muito pouco pra gente chegar a 200 mil inscritos. Se inscreve se você não tá inscrito, é sempre bom dar uma conferida aí. Muita gente me assiste, mas não tá inscrita no canal. Deixa também o like aí pra fortalecer o YouTube e entender que realmente você está gostando dos nossos vídeos e recomendar pra mais vascaínos. Se você não tiver gostando, deixa o dislike aí, porque de toda maneira o YouTube entende que o nosso vídeo é relevante e vai indicar da mesma maneira pra outras pessoas. Bom pessoal, após cumprir a punição de quatro jogos sem torcida, o Vasco voltará a ter torcida no jogo contra o Atlético Mineiro. O jogo será no próximo dia 20 desse mês. E a diretoria do Vasco tá tentando aí uma solicitação junto ao consórcio do Maracanã pra que essa partida aí contra o Atlético no próximo dia 20 de agosto aconteça no maior estádio aí do Rio de Janeiro, no maior estádio do Brasil, né? Que também é do Vasco. O Vasco tem o direito de jogar no Maracanã. Mas a gente sabe muito bem que a dupla Faflu quer ver o Vasco bem longe lá do Maraca. E o Vasco tenta convencer o consórcio pra que possa utilizar o Maracanã. Sempre bom ressaltar que o jogo acontece na véspera do aniversário de 125 anos do Vasco, cara. Muito importante é o Vasco conseguir mandar esse jogo pro Maracanã e quem sabe aí de quebra poder atuar no maior estádio aí do estado do Rio de Janeiro. E com certeza vencer o Atlético Mineiro que é o que importa, né cara? O meio a zero, um a zero, não importa o resultado importante é o Vasco conseguir os três pontos. Eu tenho certeza absoluta, se o Vasco conseguir mandar esse jogo pro Maracanã, o Maraca vai estar lotado de torcedor vascaíno. Porque o torcedor não aguenta mais ficar longe sem ver o Vasco jogar. E com certeza o sentimento do torcedor hoje é um sentimento diferente, né? Porque o torcedor sabe que eles estão fazendo de tudo pra que o Vasco não jogue mais em São Januário esse ano. Tanto que o estádio segue interditado, o Vasco não pode ter torcido em São Januário. Ainda não temos uma definição, o nosso estádio está interditado por tempo indeterminado. E agora o Vasco vai ter que tentar jogar fora de São Januário e pode mandar esse jogo com o Atlético aí para o Maracanã. Caso não aconteça, muito possivelmente pode ser que o Vasco mande esse jogo para fora do Rio de Janeiro. Possibilidades aí seriam Manaus, Cariacica, Brasília e qualquer outro lugar aí. O Vasco acha que vai conseguir levar um bom público para apoiar e o Vasco conseguir os três pontos, né? A gente sabe que realmente a torcida do Rio de Janeiro é diferente, mas com certeza o Vasco tem torcedores espalhados pelo Brasil afora. Eu, por exemplo, moro em Brasília, gostaria muito que o jogo fosse em Brasília, mas sei da importância do Vasco sempre estar jogando em São Januário ou no Maracanã. Na minha opinião, se o Vasco conseguir resolver essa questão do consórcio e mandar os jogos para o Maracanã, será ótimo. Porque além de termos uma boa renda, o torcedor vascaíno vai ficar mais empolgado ainda e vai poder encher o Maraca para empurrar o Vascão para escapar do rebaixamento, né? Deixa aí nos comentários o que você espera desse jogo contra o Atlético Mineiro, se você acredita que realmente pode acontecer no Maracanã e o Vasco lotar torcedor, ter pelo menos lá 70 mil torcedores do Vasco apoiando o Vascão para vencer o Galo. Bom, pessoal, o técnico Ramon Dias vem promovendo mudanças aí no time do Vasco, né? A gente viu várias mudanças aí nos últimos jogos, principalmente nesse último jogo contra o Grêmio. As peças novas que o Vasco contratou, o reforço, estão começando a fazer diferença. A gente viu no último jogo o Paulinho Paula, o Verrete e também o Medel sendo de suma importância na vitória contra o Grêmio. Esses três jogadores foram os melhores. Também teve o Robson Bambu, que não foi reforço agora, mas que veio no início do ano. Fez a sua melhor partida com a camisa do Vasco. Mas esses três jogadores foram os pilares aí dessa vitória contra o Grêmio. Principalmente o Verrete, autor do gol da vitória do Vascão, né? O Paulinho Paula, que foi muito importante nesse jogo contra o Grêmio, deu uma entrevista e falou aí sobre as posições que ele gosta de atuar, né? Na Arábia Saudita ele disse que jogou já até de camisa 5. Como primeiro volante, jogou de segundo volante, jogou de meia, amador de camisa 10. Jogou também aberto pela beirada. Onde o treinador quiser que ele jogue, ele vai atuar. E com certeza a preferência do jogador é sempre estar sendo relacionado entre os titulares aí da partida. E ele vem jogando bem, né? A gente espera que ele dê mais intensidade, que ele consiga aí melhorar mais fisicamente pra jogar bem os dois tempos. Ele jogou muito mal o primeiro tempo, só que no segundo tempo ele desfilou, jogou muita bola. E é esse Paulinho Paula que o torcedor espera. Que ele seja com a camisa do Vasco pra ajudar a gente a sair desse rebaixamento, né? Pra sair dessa zona tão incômoda. E o Vasco ainda com jogamentos pode se aproximar mais ainda do 16º colocado, né? E o Verrete com certeza vem sendo a melhor contratação dessa janela de transferências juntamente com o próprio Medel. Na minha opinião tem tudo pra ele ser um dos artilheiros do Vasco aí nesse campeonato brasileiro. Ultrapassar até mesmo o Gabriel Peck em número de gols aí na temporada. Porque é um jogador muito goleador lá na Argentina. Ele foi peça fundamental no meu grano. Era o capitão do time argentino. E agora a gente espera que no Vasco ele consiga fazer bons jogos. E que marca muitos gols aí. Principalmente já nesse próximo jogo contra o Red Bull Bragantino. Que vai ser na segunda-feira. Deixa aí nos comentários o que você acha desses dois jogadores que estão em alta. Com o técnico Ramon Dias e também com nós, torcedores. E também, claro, o Medel. Que jogou muita bola atuando como zagueiro. Apesar de ter uma baixa estatura. O jogador tem uma técnica. Um ótimo tempo de bola. E com certeza tem um ótimo desarme também, né cara? Tem tudo pra ajudar a gente aí nesse campeonato brasileiro. Bom pessoal, e pra fechar vamos falar aqui da situação de reforço, né cara? O Vasco segue aí monitorando o mercado em busca de novos jogadores aí pra reforçar a equipe. O técnico Ramon Dias estaria pedindo pra que o Vasco possa buscar de 3 a 4 reforços. De acordo com o jornalista Wagner Fernando Sports News Mundo, o treinador já estaria fazendo contato com alguns jogadores. O Vasco inclusive estaria concordando com o treinador que precisa de mais 3 ou 4 peças pra fechar o nosso elenco. E tentar aí se salvar da zona do rebaixamento da segunda divisão. A comissão técnica tem pressionado o Paulo Brax aí por mais contratações. Um dos objetivos é trazer jogadores experientes a fim de aumentar a média de idade do time que hoje é considerada muito baixa, né? O Vasco apostou demais nos garotos da base. Achando que o Marlon Gomes, que jogadores como o Andrei que tava emprestado, tava fazendo parte do elenco do Vasco. O próprio Gabriel Peck, Figueiredo, Eric Marcos e por aí vai. Que esses jogadores jovens que nunca tinham jogado aí, a grande maioria nunca tinha jogado uma Série A de Campeonato Brasileiro. O Paulo Brax entendeu que esses caras iriam ser o suficiente pra manter o Vasco bem no Brasileiro, né? O que a gente viu foi um show de horrores. O Vasco quase sendo rebaixado já no primeiro turno da competição, né? Porque o planejamento foi ridículo feito pelo Paulo Brax. Não tinha a mínima condição de jogadores de Série B servirem para o Vasco na Série A do Campeonato Brasileiro, né? Cara, com certeza, por mais que sejam jogadores da base, mas comparado com outros clubes é muito pouco, né, cara? Não tem como você comparar o meio campo de um time que tá brigando por libertadores com jogadores sem experiência totalmente, né? O Vasco chegou a entrar em campo aí com muitos jogadores inexperientes e por isso teve uma péssima fase aí no Campeonato Brasileiro. Viveu uma péssima fase. Agora a gente espera que a chavinha esteja mudando e que o Vasco volte aí aos dias de glória. E o Ramon Dias pede pra que o Vasco contrate esses jogadores aí mais experientes. Fato é de que o único jogador que o Vasco teria feito proposta nos últimos dias que a gente tem informação é do meio campista americano, norte-americano, Alain Sonhora, né? A gente até falou sobre ele no vídeo mais cedo. Se você não assistiu, confere aí no nosso canal que a gente trouxe aqui mais detalhes dessa possível contratação. O Vasco fez uma proposta oficial pro meio de 24 anos, que está livre no mercado após uma fraca passagem pelo Juarez lá no México. Ele teve uma boa passagem lá em 2022 pelo Independiente antes de se transferir para o México. Nesse primeiro semestre desse ano de 2023, ele foi muito mal, tanto que está livre no mercado, né? Vamos ver se o Vasco vai conseguir contratar ele. Ele é da seleção dos Estados Unidos, como eu falei. Além de um meio de criação, o Vasco busca com urgência a contratação de um zagueiro que atua pelo lado direito. Eu já falei aqui algumas vezes no canal que eu ainda espero que o Vasco contrate um atacante que atua pelo lado esquerdo, porque precisamos de mais atacantes aí. Eu acho os jogadores de lado de campo do Vasco muito fracos ainda. O Orediano está começando a jogar bem agora, mas os jogadores que temos aí, Figueiredo, Eric Marcos, não são o suficiente para ajudar o Vasco aí no Campeonato Brasileiro. Eu acho que o Vasco precisaria, pelo menos, mais um jogador aí com experiência para ajudar a gente ali naquela parte do campo. Deixa aí nos comentários qual para você é a posição mais carente hoje no eleito do Vasco, quais reforços você gostaria de ver vestindo a nossa camisa. É isso aí, pessoal. Valeu por ter cheio até o final. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Tamo junto e é nóis. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho